Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente com vocês e hoje nós vamos falar de abertura de caminhos com os Ciganos Dourados e Santa Sara. Eu particularmente adoro quando eu posto simpatias, orações, banhos referentes aos ciganos, porque é o meu povo. E tchau pra todos! Alegria, luz, felicidade nos nossos caminhos, né? Hoje a simpatia se chama Simpatia para Prosperidade e Abertura de Caminhos com Santa Sara, tá? Faça essa simpatia, preste atenção pessoal, faça essa simpatia entre meio-dia ou nove horas da noite. Sim, galera! Meio-dia ou nove horas da noite. São os dois horários que é pra ser feita essa simpatia, tá? E tem que ser feita numa quarta-feira, que por sinal é hoje. Então é assim, dá tempo ainda de você aí, menino e menina, correr, porque ela é muito simples, muito fácil. Só vamos precisar de uma vela, uma vela branca e mel, tá? Já vou passar já já como se faz. Gente, pra fazer essa simpatia, lua crescente e lua nova, pode até ser lua cheia, mas eu prefiro lua nova e lua crescente, tá bom? Então vamos lá! Simpatia pra ser feita na lua nova ou lua crescente, nos horários de meio-dia ou nove horas da noite, tá? Todo mundo entendeu? Então vamos pra simpatia. Você vai pegar uma vela branca e vai untá-la, untá-la, gente, com mel, tá? Pedindo aí, desejando aos Ciganos Dourados e à Santa Sara que abram todos os seus caminhos pro dinheiro, pro amor, pro trabalho, pra emprego, tá? Você aí que tá desempregado, deseje, deseje com fé. Peça a eles que eles vão te ajudar, tá? Você peça a Santa Sara a energia da luz, da prosperidade, da riqueza e da abertura de caminhos, ok? Acenda a vela, gente, acenda a vela desejando que o dinheiro encontre você. Isso mesmo, gente. Desejando que o dinheiro encontre você, tá? Faça uma oração pra Santa Sara. Aí uma oração é a Ave Maria. Gente, ore, agradeça a Santa Sara pelo que o seu desejo aí já tenha sido realizado, tá? Reafirme o seu desejo acreditando, crendo e agradecendo que já foi realizado. Deixe a vela queimar toda e o que sobrar da vela, você ponha lá no jardim, agradecendo novamente por ter feito a simpatia, por ter dado tudo certo na sua vida, por Santa Sara sempre estar com você abrindo aí os seus caminhos. Que essa energia de luz, de prosperidade, de felicidade encontre você, junto com a energia do dinheiro e que o dinheiro venha sobre você aí em abundância, ok? E aguarde seu desejo ser realizado com fé. Não adianta fazer o desejo hoje e já ficar, Tia Fabi, eu já fiz e não deu certo. Tia Fabi, gente, já expliquei, não é assim que funciona, tá? Você faça uma simpatia, um banho, uma oração e aguarde. Solte pro universo, já tá implantado lá nele. Então, assim, não adianta ficar no desespero, na ansiedade, no quê? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ficar pensando 24 horas. Não é assim que funciona, tá? Vai funcionar, vai dar certo. Tenho milhares de pessoas aí, como eu tô colocando lá, gente, no Instagram, tá? No Instagram, alguns no Face, de pessoas que já estão agradecendo aí por estar conseguindo as suas bênçãos, estar conseguindo aí a sua felicidade, tá? Isso se chama fé, uma fé inabalável. Então, tenha essa fé aí. Agora, meus amores, além desses recadinhos maravilhosos, eu quero falar pra vocês que a Tia Fabi tá muito feliz com todos que estão conseguindo e colocando lá seus depoimentos. Toda hora eu coloco um depoimento. Gratidão, tá? Gratidão por vocês e por vocês estarem conseguindo aí o intuito de vocês. Gente, vou falar novamente. Vamos lá. Não pense o mal, não deseje o mal, não queira o mal. Ainda que você esteja na sua razão, não deseje o mal. Isso não é justiça, isso é vingança. E vingança nunca foi bom pra ninguém. Você gasta energia, você gasta tempo, muitas vezes dinheiro, como eu tenho visto aí algumas mensagens, pra desejar o mal. O mesmo tempo, a mesma energia que você gasta desejando o mal, ou se amaldiçoando, ou amaldiçoando alguém, é o tempo que você gasta abençoando os seus caminhos, abençoando as pessoas que lhe fazem mal, e desejando sempre o bem ao próximo. Até porque o próximo, o outro, não existe. O outro é você. Quanto você lança algo, não se esqueça. Volta pra você em dobro. Então, pense bem no que você anda desejando, falando, emitindo ao universo. Pense bem. Não adianta você falar pra mim, Tia Fabi, eu faço tudo o que você ensina, aí minha vida continua. Tá, você faz tudo o que eu ensino. Mas e aqui dentro? Como que tá? Daí o ronopo. Eu vou falar sempre sobre isso, até vocês entenderem, até vocês praticarem. Olha o meu aqui. Então é assim, pessoal. Não adianta, não adianta, você fazer tudo o que eu ensino, se a mudança não aconteceu aqui dentro. Se você ainda tem sentimento de vingança, justiça, né? Pra alguns você acha que é justiça. Mas não é, gente. A justiça de Deus, ela é perfeita. Ela nem tarda, nem falha. Ela é perfeita. Então, creia na justiça de Deus e larga a mão. Vá viver sua vida. Deixa essa mochila aí. Isso não te pertence. Deixa o passadinho lá no passado. Ah, ele me traiu, ele me trocou, ele... Deixa. Você é muito melhor. Você é uma deusa. Então, deixa ele. O que ele fez, a plantação dele, ele vai colher. Porque não cabe a nós sermos os algoz. E também não somos vítimas. Então, deixa fluir. Ah, mas eu o amo. Não é certo. Tenho filho com ele. Sim, não é certo. Ninguém está dizendo o que é. Porém, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E ação e reação. Plantou, vai colher. Então, não gaste sua energia, sua força. Está triste, está magoada, está decepcionada. Ok. Nós somos humanos. Mas, viva a tua vida. Siga o teu caminho. Tua estrela brilha. Acredite em você. Acredite que dias melhores virão. Que há alguém pra você que vai te respeitar. Vai te amar. Vai te entender. Lembra do lado a lado? É isso, pessoal. É isso. Muitas vezes a gente está passando uma situação difícil nessa vida. E esquece o que nós plantamos lá atrás. Né? É muito mais fácil nós sermos vítimas de tudo e de todos. Da situação, do país, do meu vizinho. E esquecemos que nós já plantamos algo. Né? Então, não se vitimize. Erga essa cabeça. Erga. Creia. Creia que você é um deus. Que você é uma deusa. Nós somos filhos dele. Dele. Hoje eu estou falando tudo assim, né? Então, é assim, gente. Vamos crer. Vamos fazer as coisas pensando no nosso bem. Pensando no bem do outro. Porque o outro é a gente mesmo. Sabe? Não joga. Não joga lixo no chão. Não é legal. Não é bacana. A natureza agradece. Ai, está acontecendo tanta coisa no mundo. Sim. E quem é o culpado? Quem é que inventa bombas? Quem é que joga o cigarro lá nas matas? Quem é? Somos nós. Então, coloque na cabeça. Põe dentro da sua consciência que o outro não existe. Vamos fazer esse trabalho maravilhoso de prosperidade. Super fácil. Não há desculpa. Tá? Continue aí fazendo os banhos. As técnicas. Gente, está maravilhoso. O pessoal está voltando lá para a técnica dos 55 vezes 5. Fazendo banho de arroz. Gente, banho de arroz é inigualável. E o banho de açúcar também. Tá? Escolha o seu melhor banho. Tem dois banhos de arroz, pessoal. O banho de arroz, que é o que deixa no sereno, é maravilhoso e eficaz. Porém, está frio. O que a tia Fabi fez? Corri atrás dos meus achados para achar um que é igualmente ao banho original. Porém, esse pode ser esquentado. E ainda tem louro e canela. Então, assim, gente, tudo eu tento sempre melhorar, fazer o melhor aí para que vocês possam fazer. Não há desculpas, ok? Deixa a prosperidade, a alegria, a felicidade invadir a sua vida. Você acha que eu não tenho problemas? Alguns. Mas eu sou feliz e agradecida. Porque eu posso. Eu sou uma deusa. Eu sou a mulher maravilha. E é assim que eu levo a minha vida. Então, leve a sua vida assim também. Ok? Combinado? Divacir, grande beijo, meu ursinho. Gente, eu estou com uma senhorinha que está louca para me conhecer. Eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização. Mas ursinho. Adoro chamar minhas fofinhas de ursinho. Ursinho. Ó. Tia Fabi ama você. Viu? Você vai vir me conhecer logo, logo. Ela tem 82 anos, gente. Diz que várias madrugadas olhando meus vídeos. Olha que coisa maravilhosa. Maricota. Amo você, minha maricota. Linda da minha vida. Gente. Vamos lembrar de se inscrever no canal. Deixar o seu like. É importante para a tia Fabi. Tá? Vai lá no site também. Me deixa as cinco estrelinhas lá. Tudo isso é um apanhado. Um apanhado da corrente do bem. Tá bom, gente? Vamos lá. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho. Compartilha esse canal com os amigos, com os vizinhos, com os familiares. Para que mais pessoas conheçam aí o meu trabalho. Ok? Sejamos luz. Sejamos paz. Sejamos amor. Gratidão. Amo vocês. Sejamos. Sejamos.